Música Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou nesta terça-feira a 11ª morte provocada pela gripe A no Rio Grande do Sul. A paciente é uma mulher de 53 anos, moradora de Tucunduva, no noroeste do estado. Se você está sofrendo com calor fora de época, vai considerar boa esta notícia. Ainda nesta semana as temperaturas vão cair na capital e no interior do estado. Por enquanto, quem não abre mão dos exercícios e dispõe de tempo se organiza para praticá-los no começo do dia. O problema é maior para quem precisa trabalhar no clima quente. Tem sido dias sufocantes, com temperaturas muito acima da média para o mês de abril. Esportes ao ar livre só cedo da manhã. Calor, muita umidade, né? Fica mais difícil. A gente pega ainda o calorzinho mais ameno, mas está horrível. Trabalhar fora do ar-condicionado, que é a realidade de muitas pessoas, tem sido uma tarefa difícil. A gente trabalha direto, eu trabalho até meio-dia, depois dá uma até cinco. É sempre cheio direto. Aí eu estou aqui de manhã, eu vou para frente que está fresquinho, não bate sol. E depois lá para dentro eu arrumar tudo o que tem para arrumar. E trabalhar na frente do forno, então? Depois de umas 10 e meia, 11 horas, começa a ficar mais difícil por causa do sol. Mas é tranquilo, como é meio-turno, a gente aguenta. No último domingo, os termômetros marcaram 36 graus. Foi a maior temperatura registrada em Porto Alegre desde 1927. Ou seja, há 89 anos, não fazia tanto calor em Porto Alegre nessa época do ano. As temperaturas altas e a umidade deixam a sensação térmica próxima aos 40 graus. O que aumenta o desconforto. O fenômeno é provocado pelo bloqueio atmosférico vindo do Brasil Central, que impede a entrada da massa de ar frio vinda do Uruguai. Mas a partir de amanhã, a sensação de calor deve diminuir. Entre hoje e quarta-feira, amanhã, quinta, já diminui bem. E entre a quarta e a quinta-feira, a frente fria que está sobre o Uruguai, atuando sobre o Uruguai, vai avançar. Então, o ar frio que está na retaguarda dela vai empurrar esse sistema e vai passar sobre o Rio Grande do Sul, trazendo chuva. Entre a quarta e quinta-feira até a sexta, chuva em boa parte do Rio Grande do Sul. Bom, aí é outro problema, porque está muito quente. À medida que essa frente fria for avançando sobre o estado, vai gerar grandes áreas de instabilidade. A terça-feira será ensolarada e quente em Porto Alegre, com a presença de poucas nuvens, faz 31 graus. Em Novo Hamburgo, a previsão também é de dia claro e clima seco, com máxima de 28 graus. Céu parcialmente nublado em Tramandaí, onde as temperaturas ficam elevadas, em torno dos 34 graus. Hoje é o Dia do Índio. Apesar de algumas conquistas, os povos indígenas ainda sofrem com vários tipos de violência. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, em 2014, mais de 1.150 indígenas foram ameaçados de morte ou sofreram com espancamentos e agressões físicas em todo o país. Mas ainda um outro tipo de violência difícil de ser combatida é o preconceito. Ele pede para se pintar antes de dar entrevista. Baiano, hoje mora em uma comunidade na cidade de Getúlio Vargas. Está vendendo artesanato na esquina mais movimentada de Porto Alegre. Mas a chamada esquina democrática nem sempre garante liberdade para quem é indígena. Basta usar máquina de pagamento com cartão de crédito para ter a identidade questionada. Eu me sinto, assim, constrangido. Mas, assim, a forma de eu aceitar cartão de crédito é de eu mostrar para ele que, né, eu sendo indígena, eu também sou capaz e tenho competência para poder trabalhar com dignidade, né? Hoje eu posso dizer, eu trabalho com artesanato, né? Trabalho com dignidade, trabalho com a minha cultura. Há quem compre os produtos e valorize a cultura, mas há também quem critique. A gente vê que uns trabalham, a gente vê aqui trabalhando no centro, né? E tem outros pedindo dinheiro, pedindo desmola, pedindo alguma coisa, não fazem nada. Eu não critico eles, porque o governo não apoia eles. Por isso que eles estão nessa vida. Eles lutam, 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 mas o governo federal não apoia. Esta professora de história afirma que o preconceito contra os indígenas surgiu no período colonial, que dividiu os índios em dois tipos. Ou eram selvagens que precisavam ser domesticados, ou eram bons selvagens que precisavam ser catequizados. Já na década de 1990, as garantias trazidas pela Constituição fizeram surgir uma nova onda de discriminação. Na medida em que o governo assegura numa Constituição e que essa Constituição assegura a terra e assegura uma educação diferenciada, assegura uma série de direitos, essa sociedade civil se rebela no sentido de que também querem ter esses direitos. Mas é o próprio Estado que faz do índio um tutelado. Um dos reflexos dessas conquistas é a presença de indígenas nas universidades. Mas o preconceito veio junto. Você nota, assim, muito marcadamente que há um processo de exclusão. E a gente nota na sociedade essa intolerância, até no modo de se relacionar e até no modo de olhar para as pessoas que vêm de comunidades indígenas, estudar nas escolas públicas, nas universidades. Hoje, a agressão também circula pela internet. Nas redes sociais, indígenas são chamados de sem-vergonhas, de vagabundos. Há quem diga que eles não são humanos. Moradoras de uma comunidade em Tenente Portela, a 480 quilômetros da capital, a mestranda em Políticas Públicas, Laysa Erecaigang, diz que as comunidades ainda não sabem se defender desse crime. Eu acho que está na hora de a gente começar a debater sobre isso, junto com as nossas lideranças tradicionais, e buscar soluções para que tudo isso seja amenizado e que os indígenas tomem consciência de que isso é um problema grave que está afetando nossas crianças. Segundo o último relatório do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, em 2014, foram registrados 19 casos de racismo e discriminação contra comunidades indígenas em todo o Brasil. E não são apenas os ataques na internet. Há casos de comunicadores denunciados por fazerem campanhas contra comunidades indígenas, policiais acusados de humilhar em comunidades inteiras, e até professoras que impediam estudantes indígenas de falarem a própria língua. Muitas vezes as agressões não são só verbais. Em março deste ano, um estudante indígena foi espancado por alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você tem esse aspecto, que é o aspecto de se contrapor aos índios através do preconceito diante de suas lutas. E nos espaços públicos, a presença indígena incomoda. E aí a gente percebe essa reação de intolerância por parte de muitos setores da sociedade. O relatório ainda denuncia a criminalização da luta indígena, com a prisão dos líderes em locais onde há conflitos por terras. A classe política também é citada no relatório por declarações preconceituosas. Essa classe política é reflexo do que existe dentro dessa sociedade. Senão não teriam sido eleitos, pelo amor de Deus. Então existe na sociedade, sim, um preconceito que é já fruto desse imaginário que vem lá da colônia, que vem dessa ideia de que é necessário escravizar, de que é necessário converter. Instalado o Comitê Permanente de Segurança Metropolitano. O fórum reúne prefeituras, câmaras dos municípios da Grande Porto Alegre e universidades gaúchas. Entidades como a Ajures, que representam juízes do Estado, e associações de delegados, de polícia e brigadianos, também vão participar do comitê. O objetivo é preparar um plano integrado de segurança pública para a região da capital. Segundo os organizadores, o foco das instituições tende a se voltar para ações preventivas e educativas contra a violência. O PDT confirmou a expulsão de seis deputados federais da legenda que votaram a favor do afastamento da presidente Dilma Rousseff na Câmara. Entre os parlamentares gaúchos, Giovanni Scherini não seguiu a determinação do Diretório Nacional. Através de sua assessoria, o deputado afirmou que vai lutar na comissão de ética do partido contra a expulsão. Scherini é filiado ao PDT desde 1988. A decisão deve ocorrer no dia 30 de maio, em reunião do Diretório Nacional do partido. O deputado estadual Mário Jardel, do PSD, protocolou um pedido de licença de saúde por 30 dias para tratar de um quadro de depressão. A Assembleia Legislativa deve analisar o pedido esta tarde, junto à mesa diretora. Segundo o atestado, o médico ex-atleta não reúne condições de seguir trabalhando. E hoje, mais três testemunhas devem prestar depoimento no processo que apura denúncias contra o parlamentar do Legislativo Gaúcho. A subcomissão processante da Comissão de Ética Parlamentar que apura as denúncias contra o deputado do PSD ouviu na tarde de segunda-feira outras cinco testemunhas a portas fechadas. No total, são 13 testemunhas, além do próprio Jardel, que serão ouvidas para a elaboração do relatório. Conforme o Ministério Público, o deputado e assessores integram uma organização criminosa que teria desviado R$ 212 mil. A investigação serviu de base para o pedido de cassação do parlamentar. Em Caxias do Sul, o sol aparece entre nuvens, não deve chover, e a máxima nesta terça-feira não ultrapassa os 29 graus. Mesma condição em Passo Fundo, onde os termômetros registram 30 graus. Em Ijuí, a nebulosidade pode ocasionar chuva à tarde e à noite, faz 31 graus. Veja daqui a pouco crise no setor automotivo afeta a economia de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Em instantes, novas tecnologias melhoram a vida de pessoas com deficiência. O sol predominou pela manhã em Uruguaiana, mas à tarde pode chover com trovoada, máxima de 25 graus. Em São Borja, pouca nebulosidade e temperatura na casa dos 30 graus. Em Alegrete, tarde parcialmente nublada e chances de chuva a qualquer hora. Faz 28 graus. A Agência Nacional de Telecomunicações proibiu redução de velocidade e cobrança extra ou corte na internet fixa após o fim da franquia. A decisão cautelar foi publicada no Diário Oficial da União e vale pelo menos até que as empresas possam fornecer aos clientes ferramentas que permitam o acompanhamento do uso do pacote de dados contratado. A multa, para quem escumprir a regra, é de R$ 150 mil por dia. Próteses que imitam movimentos reais e podem mudar a vida de pessoas com deficiência ou que sofreram algum tipo de acidente. Os novos rumos da tecnologia assistiva do país passam pela capacitação de profissionais de diferentes áreas. É o que você confere na reportagem da TV Unifra, parceira da TVA em Santa Maria. As impressoras 3D são capazes de confeccionar diferentes tipos de objetos em três dimensões. São máquinas como esta que podem fazer toda a diferença para auxiliar quem precisa de uma prótese. No Brasil, um projeto desenvolvido na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, já produz modelos funcionais de membros superiores. O objetivo é beneficiar uma centena de crianças da região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. A iniciativa, chamada Mão 3D, é coordenada pela professora de Engenharia Biomédica, Maria Elisete Kunkel. Essa prótese aqui é uma prótese para um amputado de mão, amputação parcial. Então, ela encaixa aqui no conto do paciente e ela é presa por velcros. Com o movimento do punho, ele consegue movimentar, abrir e fechar os dedos. E isso possibilita que ele consiga pegar um objeto. A confecção das próteses e impressoras 3D é uma das possibilidades da chamada tecnologia assistiva. Através desta área do conhecimento, são desenvolvidos equipamentos e serviços para pessoas portadoras de necessidades especiais ou que sofreram algum tipo de acidente. Os novos rumos desta tecnologia no país foram abordados pela professora da Unifesp durante encontro realizado na Unifesp. A gente precisa de ter pessoas de todas as áreas adjacentes trabalhando em conjunto porque o desenvolvimento de novos produtos, de novos sistemas para atender pessoas requer conhecimento tanto da parte de saúde, como a parte de humanas e a parte de exatas. O tema foi escolhido porque ele permeia esses cinco cursos, né? Em função que ele envolve a construção de um dispositivo que está relacionado com as áreas de engenharia de materiais, engenharia biomédica e também design e a parte da saúde, que envolve tanto a fisioterapia quanto o TO que vão utilizar esses dispositivos depois no atendimento ao paciente. Nós podemos também ajudar os outros e aprender com tudo isso, né? Para saber mais ou colaborar com o projeto Mão 3D, basta acessar a página facebook.com.br São Leopoldo, no Vale dos Sinos, ganha um reforço no atendimento de saúde. Foi inaugurada a unidade de pronto atendimento da Charlau. O prédio estava pronto desde fevereiro do ano passado e teve a data de abertura transferida cinco vezes. A reportagem é da TV Fevale. Em todo o Rio Grande do Sul, são 15 unidades de pronto atendimento como essa que foi inaugurada hoje em São Leopoldo. Mas não é apenas a população da zona norte do município que será beneficiada com o funcionamento da UPA 24 horas. Ah, contribui muito, né, para nós. Porque ter um mini hospital, que é uma UPA, que praticamente pode se chamar de um mini hospital, né, vem a facilitar muito para a população aqui da zona norte. Com a UPA aqui, eu espero, sinceramente, que eles dêem mais atenção à população, porque eles não estão lidando com sucatas, estão lidando com o ser humano, né? Para diminuir a procura pela emergência no Hospital Centenário, Os leopoldenses podem agora ir direto para a UPA 24 horas. Mas é importante ficar atento para as orientações indicadas antes de se deslocar para qualquer posto de saúde. Aqui é atendimento de urgência e emergência. A UPA foi feita para isso. Os postos vão continuar abertos, porque até educar a população, que isso aqui é só para urgência, não é para estar trocando receita, não é para uma consulta eletiva, isso aí leva um tempo. A UPA tem plenas condições de atender uma emergência, ou seja, um risco iminente de morte. Eles estabilizam, o médico estabiliza e toma a conduta necessária que ele achar que deve ser feita. Além das celas de atendimento, a UPA conta com 20 leitos para internação, um espaço preparado para atender várias necessidades da comunidade. As exportações do agronegócio gaúcho cresceram em 31% em março na comparação com fevereiro. Conforme o balanço da Farsul, as vendas externas do setor somaram 697 milhões de dólares no mês passado. No entanto, o valor é 6,5% inferior ao registrado no mesmo período de 2015. Os resultados dos complexos soja e carne foram os responsáveis tanto pela alta na comparação com fevereiro, quanto pela queda em relação a março do ano passado. O agronegócio responde por 61% das exportações totais do Rio Grande do Sul. Em Santa Cruz do Sul, a grande presença de nuvens pode ocasionar pancadas de chuva à tarde e à noite, faz 33 graus. Céu parcialmente nublado em Santa Maria, onde a máxima é de 30 graus. Clima semelhante em Cachoeira do Sul e temperatura em torno dos 31 graus. Veja a seguir, livros sobre a ditadura militar no Brasil são doados à Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul. E também conheça o trabalho de uma instituição em Santa Maria, que ajuda crianças e adolescentes de baixa renda por meio da educação e da arte. Música 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 O Dia do Índio O Dia do Índio foram o principal destaque desta manhã no mercado público da capital. Indígenas estiveram presentes no local, além de imagens gigantes, alimentos, artesanatos, tudo de origem indígena. Também foram feitos rituais de bênçãos de saúde e entrega de fitas. As atividades pelo Dia do Índio no mercado público se estendem até às 5 da tarde desta terça-feira. E sendo hoje o Dia do Índio, vamos falar sobre um escritor uruguaio falecido há quase 85 anos. Juan Sorridia, de San Martins, ele escreveu uma das obras mais conhecidas sobre os índios charruas no país vizinho. E quem nos fala mais sobre essa história é justamente ele, o Demetrio Xavier, do Canto do Sul da Terra. Tudo bem, Demetrio? Tudo ótimo, tudo muito bem nesse Dia do Indígena, se a gente quiser usar essa terminologia mais cuidadosa que a gente tem agora para essa questão de etnias e para outras questões sociais. Mas se eu disser para vocês, falando justamente nisso, antes que o homem aqui chegasse, as terras brasileiras eram habitadas e amadas por mais de 6 milhões de índios. Puxa, eu não estou aqui para puxar as orelhas do Jorge Benjor, até porque seria que nem o poste fazer xixi no cachorro. Não tem o menor sentido, Benjor, sendo da estatura e da importância que é. Mas o fato é que com toda a boa intenção do mundo, que coisa horrível que ele disse. E o mais horrível é que a gente canta, reproduz, elogia, homenageia o índio sem se dar conta disso. Mas como que quando o homem chegou aqui, havia índios? O que eram esses índios? Eram animais? Eram pedras? Eram plantas? Ou seja, são aquelas coisas da chamada ideologia, aquelas coisas que passam despercebidas por nós mesmos. A gente está reproduzindo um discurso etnocêntrico, de estranhamento do outro, da etnia do outro, de uma maneira violentíssima, mesmo quando tem a melhor das intenções, como é o caso desta, de resto, bela música, querida música por todos nós. Mas é um sintoma importante de se notar. Por que eu falo nisso? Porque Juan Sorriga de San Martín, no Uruguai do século XIX, fez o mesmo que os nossos escritores indigenistas, guardadas algumas diferenças, mas tratou de resolver esse problema. Como é que fica esse encontro que deu um atrito tão feio, que deu tanto problema, tanta violência, tanta morte? Nem sempre a gente está do lado do branco poderoso que quer que o índio desapareça, para a gente ocupar a terra e ser dono das riquezas e comerciá-las. Muitas vezes isso provoca no artista, em todos nós, uma tremenda angústia. Porque, afinal de contas, quem nós somos? Nós somos o branco que fez a violência ou o indígena que sofreu a violência? Nós temos os dois antepassados. Nós somos os crioulos, os mestiços, e temos que resolver isso. A literatura ajuda profundamente nisso. E Tabaré, de Juan Sorriga e de San Martín, vale a pena ser conhecido. É um poema épico magnífico e que usa soluções da época. Tabaré é um índio, mas de olhos azuis, porque ele é filho de uma cativa, porque ele é mestiço. Depois ele mata um cacique, esse sim, um charrua puro, entre aspas. Tudo isso está presente nessa obra. Essa confusão, esse amálgama e esse enfrentamento. E numa obra de altíssimo nível literário, altíssimo nível poético, e que não é difícil de encontrar. Tabaré é a obra de Juan Sorriga e de San Martín, que trata, sim, do charrua, mas, na verdade, trata dos indígenas e de todos nós, americanos. E é a nossa dica do sul da terra de hoje. Muita nebulosidade em Bagel, que pode resultar em chuva a qualquer hora do dia e da noite. Faz 27 graus. Em Pelotas, o sol predominou pela manhã, mas à tarde pode chover com trovoada. Máxima de 30 graus. Mesma temperatura em Rio Grande, onde o tempo também fica instável. Na Semana Estadual do Livro, a Biblioteca Pública do Estado tem programação especial. Hoje pela manhã, a instituição recebeu uma doação de livros considerado muito importante para a qualificação do acervo. São cerca de 180 livros sobre o período da ditadura militar no Brasil. Mitchell é um dos maiores pesquisadores dessa época da história brasileira. Foi o primeiro jornalista a fazer uma matéria sobre a Polícia Federal, em 1969. Também o primeiro a escrever sobre o sequestro dos uruguaios em Porto Alegre, em 1978. Ganhador de vários prêmios, o jornalista agora repassa seu acervo para a Biblioteca Pública do Estado. Eu gostaria que algum estudante de história, algum jornalista, conseguisse chegar mais perto da verdade. Eu acho que conhecimento tem que ir adiante. Sei que esse acervo tem uma riqueza, gente. Para quem quiser compreender, sob muitos ângulos, a experiência mais recente da sociedade brasileira, realmente eu acho que é uma... Aqui tem pesquisas, aqui tem leituras obrigatórias. Vamos falar sobre economia, mais precisamente sobre a questão da recessão, porque a crise econômica no país faz com que empresas procurem alternativas para se adequarem ao atual cenário. Exemplos disso estão em Gravataí, onde as quedas do setor metalúrgico têm refletido em toda a cidade. Aos 30 anos, Diego voltou para a sala de aula. O metalúrgico e outros 800 trabalhadores foram colocados em lay-off pela GM, que desde o início do ano passado sofre com a crise no setor. A expectativa é que todos que estejam de lay-off voltem a trabalhar normalmente e sigam a sua rotina. Pelo lay-off, o funcionário tem seu contrato de trabalho suspenso e é subsidiado pelo governo enquanto passa por uma reciclagem profissional. Esse sistema de trabalho surgiu numa tentativa de evitar demissões em massa. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, do ano passado para cá, a categoria já sofreu uma redução de 30%. A expectativa agora é que com o fim do lay-off previsto para o próximo dia 30, os funcionários voltem para o trabalho. Nesse momento, embora o mercado ainda esteja retraído, a GM de Gravataí ainda é a que mais vende. O Onix é um projeto que deu certo, ela está vendendo bem. Então, nada mais justo do que manter a empregabilidade desses companheiros e daqui a pouco o mercado bomba de novo, tu tem uma mão de obra qualificada e não precisa sair contratando nova mão de obra. Hoje, o setor metalúrgico corresponde a mais de 50% da economia da cidade, que abriga cerca de 350 indústrias. Em uma cidade em que o carro-chefe de economia são as indústrias, a crise no setor acaba respirando para todos os lados. Só no ano passado, por exemplo, o comércio reduziu 40% as vendas. E nesse contexto, contornar a crise significa demitir funcionários. Em novembro do ano passado, este empresário se viu obrigado a fechar uma de suas lojas e demitir seis funcionários. A situação dele ainda não é a pior. Só no centro da cidade, 200 lojas tiveram que fechar suas portas definitivamente. Para tentar atenuar a crise, o Sindy Lojas também tem apelado para a qualificação dos seus associados. A gente tem uma visão assim que o comerciante hoje, que está bem informado, ele joga de um lado, trabalha de um jeitinho mais apertadinho, mas tendo uma instrução, ele consegue muitas vezes superar as dificuldades que vêm aparecendo. Em nota à imprensa, ainda no início do lay-off, a GM informou que a medida é necessária para adequar a produção à atual demanda do mercado, que registra quedas desde 2012. Nosso assunto agora é educação e solidariedade. Há 15 anos, uma instituição de Santa Maria ajuda crianças e adolescentes de baixa renda com assistência educacional. Ela também estimula o conhecimento cultural por meio de oficinas, brincadeiras e diversas outras atividades. Mas essa solidariedade, aliada ao trabalho voluntário, depende de doações de todos os tipos. Por esse motivo, a instituição pede ajuda da comunidade. Detalhes na reportagem da TV Unifra. O Lar Vila das Flores atende crianças e adolescentes de zero a 16 anos em turno integral. São nas atividades lúdicas realizadas que os pequenos têm os primeiros contatos com letras e números. E até a prática de esportes, como o judô. A gente busca, através do judô pedagógico, inserir eles como forma de filosofia de vida. Então, ele não é competitivo. A gente trabalha a festival interno. Esse ano que passou, agora 2015, a gente fez o nosso primeiro festival interno de judô. Onde foram todos contemplados com medalhas. Então, é assim que a gente busca motivar eles para todos os anos dar continuidade ao projeto. Ana Lee é uma das alunas, que participa de todas as atividades. Desde cedo, ela aprendeu o valor do trabalho realizado pela entidade e passa adiante o carinho recebido. Eles dão lanches, a gente brinca com as crianças, ajuda a cuidar. E também tem a gente, às vezes, quando as crianças estão dormindo, a gente ajuda a mim lá. O espírito de colaboração que envolve até os mais jovens é o que mantém o lar em funcionamento há 15 anos. A entidade sobrevive apenas de doações, mas nem sempre elas são suficientes. Neste ano, a falta de dinheiro está dificultando a quitação das contas e afetando até mesmo o pagamento de salário dos funcionários da instituição. Hoje, a maior necessidade do lar é financeiramente. Porque na parte de alimentação é mais fácil, hoje o lar tem. Então, a gente está procurando financeiramente que as pessoas venham até nós, os empresários venham e ajudam o lar, que a gente necessita financeiramente. Além do dinheiro, o coordenador também pede o apoio de pessoas dispostas a trabalharem de forma voluntária. No momento, 12 parceiros dedicam manhãs ou tardes para ajudar a cuidar das crianças e adolescentes, como é o caso de Lenir, que se dedica há seis anos ao lar Vila das Flores. Eu chego aqui às 15h para as 8h da manhã e saio às 18h. Faço o dia inteiro aqui com eles. Eu sirvo o café da manhã, almoço, lanche da tarde. Estou sempre auxiliando eles, estou no pátio, faço brincadeira com eles, ando. Vale a pena ver o sorriso? Vale a pena. Agora mesmo ela estava dizendo que está muito gostoso o leite com chocolate. É gratificante. E hoje duas cidades estão de aniversário. Camacuã, na região sul do estado, que completa 152 anos, e Rosário do Sul, no sudoeste, que faz 140 anos. Parabéns aos dois municípios. Parabéns. A seguir o plano de jogo, informações, mais informações, no segunda edição às 7h da noite. Boa tarde. Boa tarde.